Em alusão à Semana do Meio Ambiente, a ação realizada aqui na Praça da Família é simples. As mudas de planta estão à disposição da população. O que elas precisam fazer é só ver se tem uma garrafa pet como esta em casa, seca, sem nenhuma utilidade, e vir aqui entregar ao pessoal e então garantir a sua muda de planta. Claro, na hora que eu soube, tive a informação, eu digo, eu também quero, que eu amo plantas. Se eu pudesse, eu tinha uma floresta no meu quintal. Quais foram as plantas aí que a senhora escolheu, que a senhora gostou muito? Foi a sapucaia. Ah, eu sou apaixonada. Eu lembro, assim, quando eu era criança, eu comia sapucaia. Eu sei como que vem aquela castanha grande dentro, quando quebra. É diferente da castanha do Pará, né? Que a castanha do Pará vem dentro de outra casquinha, né? É muito gostosa a sapucaia. Porque a gente precisa muito dessas plantas, né? Às vezes a gente não tem sítio, mas às vezes tem uns quintal, tem um quintal grande. E a gente quer levar, porque esse aqui, o IP, esse aqui é do roxo, já tem da amarela, né? Então é muito bom a gente ter, assim, uma mata florida, um quintal, um sítio, uma coisa. Se eu tivesse meu quintal grande, já tinha levado tudo como terapau. Pra mim, plantar no meu quintal, porque eu gosto muito de árvore, de planta. Gosto muito. Sempre eu compro planta por ali, e, de vez em quando, a secretaria vem, é muito bom vir distribuir, porque tem muita gente que precisa, viu? Precisa, porque isso aqui, a mata também é vida. A mata é a natureza, né? Que a gente tem que conservar, tem que conservar a natureza, porque essa natureza é tão boa, que estão acabando, mas a gente tem que cultivar, tem que replantar, tem que reconstruir, né? Então é muito bom. Como estamos na semana nossa aqui de Rosado do Meio Ambiente, nós resolvemos adaptar o projeto CMA, que é esse projeto que a gente já vem fazendo desde o começo da nossa gestão aqui, que é de entrega de mudas pra comunidade. Que a ideia é a comunidade receber uma muda e fazer, e semear, né? E continuar essa questão de a gente reflorestar. Então, como a Semana do Meio Ambiente, ela tem como temática as soluções plásticas, nós resolvemos, então, nesse dia, receber a garrafa PET ou algum reciclável, e assim, doar uma muda. A ideia foi essa. Então a gente está ajudando as pessoas a reciclar, e ao mesmo tempo eles estão levando uma muda pra semear. Hoje, conforme já falamos anteriormente, tivemos uma ação voltada mais para o público, para a sociedade civil do nosso município, onde fizemos entrega de mudas, né? Com o intuito de estarmos aí fazendo revitalizações diárias que foram degradadas. Fizemos o recolhimento de garrafas PET, com o intuito também de estarmos tentando minimizar a questão do lixo, principalmente do plástico, que é a temática para a Semana do Meio Ambiente do nosso município. Tivemos também a oportunidade, a parceria com a Secretaria de Saúde, onde disponibilizamos do médico para estar cuidando da saúde do povo. Tivemos também a parceria da Secretaria de Agricultura, onde foram disponibilizados cestas verdes, no intuito também de estarmos aí também um pouco amenizando a questão da alimentação da nossa sociedade. Enfim, é uma transversalidade, a Secretaria sempre se juntando, se programando para estarmos ajudando a um outro, e com certeza, com o total apoio do nosso prefeito Calvé Filho, com todas as secretarias envolvidas, só tem a ganhar o município de Rosário e todo cidadão rosarense.